Vem aí, mais um programa líder de audiência. Sertanejo Sem Fronteira E para brilhantar Ela, Maria Maria José É isso aí, meus amigos, e nós estamos chegando para mais um programa Sertanejo Sem Fronteira, certinho? E hoje, com várias atrações e o nosso carinho para todos os nossos amigos, internautas, para toda a galera que está presente, aos artistas que já estão aqui presentes, prestigiando o nosso programa. Muito obrigada a todos vocês. E nós vamos iniciando o programa de hoje, trazendo a nossa primeira atração. Esses garotos que vêm vindo lá das bandas de Santo André, não é? Estão chegando, chegaram hoje e vieram para almoçar hoje, os coitados, viu? Um veio para jantar e os outros já vieram para almoçar. Vamos aplaudir, porque eu vou convidar Felício e Felizardo para cantar bonito para nós. Vamos lá, menino. Tudo bem com você? Tudo bom, dona Ana. Você também, está bom? Tudo bem. Está dando risada ainda ou não? Como sempre, é. Como sempre? A gente tem que fazer um bagadilha. Isso. Ah, então vamos rir. Vamos lá. Então é isso aí, gente. Eu quero agradecer vocês dois pela presença, pelo carinho, né? De estarem mais uma vez aqui junto com a Maria José e agora vamos cantar bonito? É um prazer nós, né? É isso aí. A gente fica muito agradecido pelo convite mais uma vez, né? Então é isso aí. Então vamos cantar. Vamos cantar que é isso que importa. Esse aqui está o abraço do Felício, né? E um abraço para todo mundo. Isso. Obrigado, gente. E vamos que vamos. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Estão com a rede quadrinha aí. Obrigado, chefe ali. No lugar que canta o galo de seto que mora a gente Que é muito bonito e lindo Que é muito feio e decente Água parada é poço E acho que é água corrente Toda briga de mulher O que faz é língua quente Onde tem moça bonita De certo que tem namoro Onde tem mulher baixinha Tem reino e amizafor Mistura sobra com o mar Pode ver que ali sai choro Na vila que tem polícia Banho de paura O que faz é muito feio e que é muito amém Porque ali está Satan Bom dia Da vila com oplat O líquido tá na escola e o pobreiro tá lutado O que a grata a moça é carinho, da grata a bebe é café O homem que fala assim, não é homem nem mulher A mulher que fala grosso, ninguém não sabe o que é O lar que não crê em Deus, quem domina o Lucifer O que faz a popular tem que ser necessidade Pessoas que falam muito, nem todo o que é verdade Com o tempo a flor pega a cor e mantém a mocidade E o janeiro traz felicidade, a velhice traz saudade Beleza! Felício e felizardo, cantando bonito pra nós E chegando mais gente, beleza! Eu quero agradecer aí a presença do Fiel e o Favorito Que daqui a pouquinho estarão cantando também aqui no nosso programa Temos aí a presença também do Novaes, né? E acabando de chegar aí, Luiz Juvenal, certo? Muito bom! E a gente vai prosseguindo com o nosso programa Agradecendo a todos os nossos amigos Quero agradecer a você que está todas as manhãs Das 9 às 11 da manhã Ligadinho aí na Rádio Tarumã Web, certo? Muito, muito obrigado a todos vocês E vamos lá! Vamos lá! Que eu quero ver o Felício e o Felizardo cantando Mas eles têm alguém aí pra oferecer umas músicas Né, Felício? Se a senhora me permitir Eu gostaria de mandar um abração pro pessoal de casa Mandar lá pra Rancharia, Estado de São Paulo Pra senhora Laíde Pereira de Souza E a família E João Ramalho Dona Ana Vieira e Família E Itaciba Município de Itaciba, Estado de São Paulo Eu gostaria de mandar um abração pro senhor Geraldo Aparecido de Medeiros Fazendeiro daquela região Muito bom! Como que chamou no rapaz, né? Como que chamou no rapaz? Geraldo Aparecido de Medeiros Muito bom! E eu quero agradecer também a presença da Débora, né? Que tá aí nos prestigiando Ao Zemelo O nosso amigo Dirceu Muito obrigado pela presença E vamos lá! Vamos cantar bonito pra nós! Vamos lá! Felício e Felizardo! Vamos cantar Do nosso compositor Valinho, né? Valinho Que Deus já levou Que a gente já falou pra ela Vamos cantar com arrependido, né? O arrependido Vamos lá! Vamos lá! Resolvido Resolvido Eu deixei a minha terra Arrependido 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 Meus velhos Meus velhos Meus velhos pais Quais na curva do caminho Devem chorar os coitadinhos Na ausência do filho seu Eu nunca mais viu caramba Eu nunca mais vi o caramba Meus velhos Melhor do meu ranchinho Chorão da serenata, quando o pai te enlouqueceu Meus velhos pais, quase na culpa do caminho Devem chorar os coitadinhos, na ausência do filho seu Muito bem, meninos. Beleza. Como é o nome dessa música mesmo? Arrependido. Arrependido. Muito bom. Essa aqui é a do Valinhos, né? Beleza. Muito bom. Eu quero agradecer a presença de vocês. E você vai mandar abraço para alguém, para quem você vai mandar? Vai mandar abraço? Não vai me cobrar lá, porque eu já falei para a esposa, né? Minha esposa se chama Uda. Uda? Olha, que nome interessante. Então, ela fala até, manda um abraço para a gente ir lá, senão a gente vai pensar que você não foi lá nada. Ah, tá bom. Ô, dona Uda, tá certo. Chegaram aqui muito cedo, viu? Falaram para mim que vieram para almoçar, que disse que hoje a senhora não fez almoço em casa? Estou brincando, viu, dona Uda? É brincadeira, certo? Tem a minha filha, né? A minha filha é a Rosângela, tem a Meire, também que está em casa, estão ouvindo a gente. Meus netos, tem netos também. Não pode esquecer de ninguém, porque se esquecer a cobrança vem, né? É verdade. Tem a minha filha, tem as netinhas, né? Minha netinha chama Luana, e até a irmãzinha dela chama Letícia. Estão tudo amigos, meu Deus. Entendeu? Quer dizer que é uma famiagem, meu amor. Famiagem. E você? Você é sorteiro? Não, sou casado. Casado? Estou casado. Ah, é? E como é que chama a esposa? Chama Vanilda. Vanilda? É. Quero mandar um abração para ela, para o meu filho Renato de Lima Vieira, e o outro Guilherme de Lima, e as duas minhas netinhas, as minhas noras. Abração a todos. Isso, as noras. Eu gostaria de mandar também, só para me permitir, vamos mandar, Felizardo, lá no Colorado, para o José Félix da Madeireira, que nós sempre estamos ensaiando lá, as quinta-feiras lá, e ele gosta muito. Toda quinta-feira nós estamos ensaiando lá. Um abração para o senhor José Félix e o pessoal de lá, do Colorado. E como é que chama o homem da Madeireira lá? José Félix. José Félix. José Félix. José Félix, ajuda os meninos aqui a gravar o primeiro CD deles, rapaz. Vamos lá. Vamos caprichar aí, né? Você gosta demais deles, né? Deixa eles ensaiar na madeireira, não é mesmo? Então vamos lá, vamos caprichar aí, dá uma força aqui para os nossos meninos. Eles precisam gravar um CD logo para cantar bonito e aparecer por esse mundão afora, tá bom? Tá certo. Então nós vamos agradecer a todos vocês, muito obrigada, e vamos cantar mais uma? Vamos lá, capricha. Vamos lá. É lembrando o tempo de criança Veio ao bairro onde eu me criei O lanchinho onde eu fui nascer Veio ao rio onde eu me banhei No quintal uma grande fainé Velha amiga que eu sempre estimei Veio à sombra e sinto saudade Minha atrocidade ali no teu brinquedo Sua história não sai da lembrança Vivi sempre na imaginação Em meu homem ela foi carregada Implantada com as minhas mãos Eu tratei com amor e carinho Foi pra mim uma satisfação Porque um dia eu vi nos seus galhos Quando se abriu o primeiro portão Quando eu cometei 21 anos Foi juntinho o meu amor De joelho em frente ao ar tal Recebendo a bênção do Senhor Quando eu vinha da igreja casar De alegria meus olhos chorou Ao passar embaixo da paineira Eu vou balançar e que brilha de flor Sou no fim da estrada da vida Mas eu peço em minha oração Quando a morte vier me buscar Vou deixar o mundo de ilusão Vou fazer um pedido pra Deus Pra de mim ele ter compaixão Que a paineira esteja florecida Quebrar as suas flores e feitar meu paixão Muito bom, beleza É isso aí, Felício e Felizardo Felizardo hoje, você não é triste, né Felizardinho? É? Não, eu não fico triste Não Eu não tenho jeito pra ficar triste Não consigo Não, não viu você dando aquela rezadona ainda que você dá Não dá pra ficar triste Quer dizer que eu não fiz nem uma gracinha pra você rir, né? É, aí, tá vendo? Não tô falando Não precisa nem ver, é só falar, né Felizardo? É, Felizardo? Muito bom Então é isso aí, minha gente E daqui a pouquinho nós temos aí a presença Só a beleza, só a bondade Ah, meu Deus do céu Que barbaridade Não precisa mais nada Ah, tá bom demais Então tá certo Então nós vamos continuando cantando bonito Porque vocês cantaram agora Como que foi mesmo? Relembrando, não é isso? Relembrando Relembrando, muito bom Então agora vamos cantar aí um pagodão? Vamos lá Capricha no pagode aí Vamos fazer um pagodinho que é pra... Viola que não presta A faca que não importa Se eu perder O povo me importa O cabo da minha enxada Era um cabo bacana Não era de Guatambu Era de Guatacalhães Um dirola na roça Mesmo eu sei de toda hora Eu vi o lado da enxada E joguei a enxada fora A enxada que não presta A faca que não importa Se eu perder O povo me importa O Rio abre uma onça Preparando pra virar O estado de São Paulo Travessou pro Paraná A faca que eu atiro Eu juro que não estapa A cartuzera falhou Peguei a onça no tapa A tuxera que não presta A faca que não importa Se eu perder O fogo me importa Peguei o meu dinheiro Investei no camarada O x-retinho do sul Nem dinheiro Nem mais nada Dinheiro emprestado É um grande perigo A gente perde o dinheiro E também perde o amigo Amigo que não presta A faca que não importa Se eu perder O fogo me importa A fazenda do meu sono Vai me ligar com as minhas Presente no casamento Presente no casamento Ele me deu tudo Eu não tinha Com este casamento O que é isso que eu te refei Mas eu nasci pra fazer Eu cruza a moça de presente Casamento que não presta A faca que não pode Se eu perder O fogo me importa Beleza! Muito bom! Muito bom! Olha, eu quero dizer pra vocês o seguinte Depois que vocês passaram por aqui Vocês vieram gravar com a Maria José Olha, eu recebi tanta ligação Parabenizando vocês Perguntando de onde vocês eram Como é que é? Se vocês já tinham CD gravado Não tem ainda Gente, eles estão começando agora Aliás, cantam juntos já faz tempo Mas ainda não gravaram Mas se Deus quiser Quando tiver aí Vamos convidar o pessoal Pra dar um apoio Pra fazer o lançamento Muito bom! É isso aí! Deus quiser! Então eu quero agradecer vocês E estão pedindo mais um modão Tem mais um aí? Caprichada? Então vamos lá Capricha mais um aí O pessoal está pedindo Então vamos atender Certo? Porque a Maria José gosta de atender O ouvinte Que quem manda Quem faz o nosso programa São os ouvintes Certinho? Vamos lá então Então vamos cantar mais um modão aí Oferecer Os visitantes se encontram presentes aí Oferecer a todos aí Por esse Brasil inteiro Vamos lá! Ei, caboclada! É isso aí! E daqui a pouquinho Um Dovaes Cantando bonito pra nós Vamos lá! Se eu pudesse voltar Ao nosso tempo de criança Reviver a juventude Com muita perseverança Morar de novo no círculo Na casa de alvenaria Veio os passaros cantando Quando vem ontem do dia Eu voltarei a rever O pé de manjeritão Abolir a morão Lá no mundo do morão Os bisbeiros, o piquete E nossas vacas leiteiras O papai tirando o leio Vem cheirinho na manguinha Eu voltarei a rever O ribeirão taquari Com suas águas bem caras Com suas águas bem caras Onde pesquei lambari Um velho caro de bolo Com um joio e a moeda As vacas maria preta A tirolesa e a preta Na barangata alba grande Cheia de queijo curado E mamãe assando o pão Do rolo de lenha ao lado Nossa reserva de mata Linda floresta fechada As filhas fundas do gado Vem talhando a invernada Queria rever o sol Com seus raios florescentes E esconder a cais da serra Roubando o dia da gente O pé de dama da noite Com o mastro de São João Que até hoje perfuma A minha imaginação O gado é que eu não posso Fazer o tempo voltar Sou um cocão sem chumaço Que já não pode cantar Vou viver na cidade Perdi as forças ao povo Mas não consigo perder O meu jeitão de cabulho Beleza, muito bom É isso aí, gente Eu quero agradecer vocês E também agradecer a audiência Do meu cunhado Lá na cidade de Lins Está lá ligadão Pediu e ouviu aí, né? É o modão É o jeitão de caboclo Vocês acertaram Na espingarda, viu? É isso aí, Claudio É o jeitão nosso Obrigado a todos Um abraço para vocês Muito, muito obrigado Obrigado aí pela presença Obrigado Até a próxima oportunidade Se Deus quiser ir Estamos aí Obrigadão Muito bom Muito bom Então é isso aí Então muito obrigado E agora eu quero Agradecer vocês mais uma vez Felizardo Deus te acompanhe E que te proteja Que muito breve Você chegue aqui Com o CD gravado Está bom? Se Deus quiser É isso aí Então muito obrigado E até a próxima apresentação Se Deus quiser E agora nós vamos Prosseguindo com o nosso programa Agradecendo a todos vocês Que já estão ligados Curtindo a nossa programação Muito obrigado Quero agradecer a todos os demais E dizer a vocês o seguinte De segunda às sexta Das nove às onze da manhã Maria José está na Rádio Tarumã Certo? E o nosso programa Sertanejo Sem Fronteira Nosso programa Graças a Deus É um programa cheio de amor De fé De carinho E de muita dedicação Já estão até copiando O nome do nosso programa Por aí afora Ei, barbaridade Mas não faz mal não, gente Vocês vão ver o resultado De tudo isso ainda Está bom? O resultado é bom É que o programa é bom É gostoso E o pessoal já viu Ninguém pode ver Nada bem feito Que quer fazer igual Mas quero ver fazer igual Quero ver Vamos lá É isso aí, gente Então vamos que vamos Minha gente Vamos lá Porque eu vou trazer Mais uma atração Cantando bonito Para a gente Ele Novaes Chegando para cantar bonito É isso aí Muito bom Tudo bem, Novaes? Bem, graças a Deus Mais uma vez Mais uma vez Para Maria José, né? Mais uma vez Graças a Deus Então vamos cantar? Vamos lá Vamos lá Vamos caprichar É isso aí, o Novaes E o programa Sertanejo Sem fronteira Aqui na TV Aqui não tem fronteira, né? Não, aqui não tem fronteira Vamos lá Você vive roendo as unhas Porque sente ciúmes de mim Os ciúmes, meu bem, não ajuda É o mal que precisa ter fim Para mim, os ciúmes é tolice Que nos enche a alma de tédio O ciúme, mulher, é doença É loucura que não tem remédio Quem duvida, tem ciúmes Faz da vida um inferno de dor Na verdade, os ciúmes Não resolve problemas de amor Os ciúmes é um desaforo Um insulto de mais perigoso Duvidar de um homem é o mesmo Que chamá-lo traidor, mentiroso Se em mim você não acredita Ouça bem o que vou lhe falar Quem se julga traído, dá o fora Vai embora pra não mais voltar Quem duvida, tem ciúmes Faz da vida um inferno de dor Na verdade, os ciúmes Não resolve problemas de amor Quem duvida, tem ciúmes Faz da vida um inferno de dor Na verdade, os ciúmes Não resolve problemas de amor Não resolve problemas de amor Não resolve problemas de amor Muito bom Eu vou te contar Muito obrigada Muito obrigada Então é isso aí minha gente Então vamos lá Mais um modão caprichado Vamos lá Beleza, novais E o programa Ser Danejo Sem Fronteira Aqui na TV Estarumã Ao lado da minha casa A vizinha A vizinha está viúva Me cendeu sua garagem Tirou meu carro da chuva Foi um cara premiado Eu me sinto agradecido Eu me sinto agradecido Tô guardando meu pau velho Na vaga do falecido A garagem A garagem e o pau velho Se encaixou perto uma luva Ele está bem protegido Na garagem da viúva Pode chover à vontade E agora tô sossegado Na garagem da viúva Meu pau velho está bem guardado Há tempo ninguém usava Dei um trago Tirei o louco E pra ver ela feliz Todo dia eu passo rodo Me deu a senha e controle E me disse a viúva Aqui não tem concorrência A garagem é toda sua A garagem e o pau velho Se encaixou perto uma luva Ele está bem protegido Na garagem da viúva Pode chover à vontade E agora tô sossegado Na garagem da viúva Meu pau velho está bem guardado Há tempo ninguém usava Dei um trago Tirei o louco E pra ver ela feliz Todo dia eu passo rodo Me deu a senha e controle E me disse a viúva Aqui não tem concorrência A garagem é toda sua A garagem e o pau velho Se encaixou perto uma luva Ele está bem protegido Na garagem da viúva Pode chover à vontade E agora tô sossegado Na garagem da viúva Meu pau velho está bem guardado A garagem e o pau velho Se encaixou perto uma luva Ele está bem protegido Na garagem da viúva Pode chover à vontade E agora tô sossegado Na garagem da viúva Meu pau velho está bem guardado Ei, barbaridade! Quer dizer que arrumou a garagem então? Essa vizinha é boazinha demais! Muito bom! É isso aí mesmo! Fale um telefone de contato! Meu telefone de contato é 011 997 27 0402 Muito bom! E quem quiser contratar você vai falar com você mesmo, não é isso? É, comigo pode falar também com o Rafael A da gravadora nesse telefone também, né? Qual é o nome da gravadora? É gravadora Montana Record Montana Record Muito bem! Só falar aqui Estamos tudo em casa Tudo bem! E eu quero, posso vender meu peixe também? Pode vender até a peixaria se você quiser Não, mas aí fica sem peixe Dia 20 nós tivemos Tivemos no... Aquele... Lá em São Paulo Como é que é? Virada Cultural Virada Cultural E dia 7, agora nós... Dia 17 nós estamos em... O bairro é... Butantã, hein? Mas eu não tô lá nas cobras não, viu? Butantã, certo! E dia 11, você vai tá onde? Dia 11? Dia 11 eu tô pra confirmar em... São Carlos com Carreira e Pardinho Filho Ah, tá, tá bom! Então eu ia te convidar você pra um evento, mas... Já que você tem... Pois é! Tá bom! Mas não falta ocasião não! Tá, então vamos lá! Vamos cantar mais uma! Capricho aí, maestro! Vamos lá! Novaesca! Andando bonito pra vocês! Você não me acessa nem me telefona Quanto mais eu penso mais me abandona Esse teu desprezo vai me enlouquecer Você age como se eu fosse um desconhecido Esquece que um dia já fui seu marido E hoje friamente não quer nem me ver Me mande uma explicação Que ainda preciso Vê se não me deixe no mundo indeciso Põe um ponto final Nessa interrogação Será que a linda Eva do meu paraíso Provou do pecado e perdeu o juízo E se apaixonou por um outro Adão? Você não me acessa nem me telefona Quanto mais eu penso mais me abandona Esse teu desprezo Vai me enlouquecer Você age como se eu fosse um desconhecido Esquece que um dia já fui seu marido E hoje friamente não quer nem me ver Me mande uma explicação Que ainda preciso Vê se não me deixe no mundo indeciso Põe um ponto final Nessa interrogação Será que a linda Eva do meu paraíso Provou do pecado e perdeu o juízo E se apaixonou por um outro Adão? Está aí companheirão, né, Nersil? Ei! Companheirão da Fazendão Lá, como é que está? Capim está crescendo ou não? Está crescendo o Capim? Está, então está bom Quero agradecer também o Felício e o Felizardo que já cantaram bonito para nós, né? E agora você, tem mais uma ou não? Tem mais uma? Tem, até mais Se você me der uma chance, nós vamos cantar mais uma Nós vamos cantar mais uma, então? Eu quero agradecer de coração Os internatos que dão todo esse apoio para a música sertaneja Muito obrigado, gente Graças a Deus Vocês do outro lado da telinha aí Com esse carinho todo com a gente A gente agradece de coração E principalmente os internautas que curtem a rádio e a TV Terumã Rapaz, é uma infinidade de amigos É dez, é dez Às vezes eu quero falar o nome de todo mundo, mas não consigo Tem jeito, não tem jeito Inclusive eu quero mandar um abraço para o meu amigo Valdelírio José do Nascimento Lá de Botucatu Está lá ligado, curtindo o nosso programa E eu agradeço de coração E todo dia ele manda um recadinho no mural da rádio para Maria José Valdelírio, um abraço para você, viu? E eu quero mandar um abraço também Lá para a cidade de Três Corações, Minas Gerais Para o grupo Paraíso Sertanejo Beleza! Então vamos cantar mais uma Vamos lá, vamos lá Capricho aí, maestro Eu andava tão mal cuidado Com o coração quebrado Sofrendo de solidão E assim desesperado Com o trauma do passado Procurei uma solução Procurei uma solução Ela é a mágica Mais linda e competente Disse que eu era mais que um paciente E me beijou na hora da saída Ela é a mágica Ela é a mágica Que curou todo o meu tédio Seu sejo foi o remédio Que salvou a minha vida Eu andava tão mal cuidado Com o coração quebrado Sofrendo de solidão Sofrendo de solidão E assim desesperado Com o trauma do passado Procurei uma solução Numa sessão de terapia Eu senti naquele dia Nascer uma nova paixão A doutora com muita ética Me disse que seria médica E cuidaria do meu coração Ela é a mágica Mais linda e competente Disse que eu era mais que um paciente E me beijou na hora da saída E me beijou na hora da saída Ela é a mágica Que curou todo o meu tédio Seu beijo foi o remédio Que salvou a minha vida Ela é a mágica Que curou todo o meu tédio Seu beijo Seu beijo foi o remédio Que salvou a minha vida Oh, beleza! Oh, beleza! Tudo bom, Novaes! Eu te agradeço mais uma vez Pela sua presença Muito obrigada Quem tem que agradecer Somos nós Porque A de nós Se não fossem as apresentadoras Maria José E demais por aí Oh, Novaes! Desse jeito você vai me deixar orgulhosa E orgulho é pecado Não, não, não Não é o caso de orgulho Estou falando a verdade Você, Maria José É a madrinha do sertanejo mesmo Não tem jeito Muito obrigada Muito obrigada Certinho A gente Então A gente Você está comentando aí Do jeito que eu sou uma boa apresentadora Eu também sou um espinho na vida de certa gente Não, mas para ser bom tem que ser espinho mesmo É Você nem imagina O negócio É, o negócio não é fácil não, meu amigo Agradeço toda a produção da TV Tarumã A Rádio Tarumã Pelo carinho que dedica a gente Muito obrigado, hein Eu que te agradeço E até o nosso próximo encontro Se Deus quiser Mas que não seja no ônibus, hein Tá bom, minha gente Muito bom, muito bom Eu quero agradecer a presença de todos vocês Muito obrigado E também quero agradecer o meu sobrinho Oswaldo Grangeia Da cidade de Osasco Que está ligadinho lá Curtindo o nosso programa, certinho? Quero também mandar um abraço Para o meu amigo Pedro Alves Lá de Guaratinguetá É, Pedrão Um abraço para você Temos também o Cleiton 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 lá da cidade de Assis É, Assis Assis gostoso Onde eu vivi muitos anos Cleiton, um abraço para você Obrigado pela audiência E quero mandar um abração Para os meus amigos Lá de Vila Velha São os federais Os policiais federais Lá de Vila Velha Que estão lá ligadinhos Curtindo o nosso programa E eu só tenho a agradecer a vocês O Nilson Carlos Sibiem E toda a sua equipe lá Da base da Federal do Espírito Santo Ligados curtindo a rádio E a TV Tarumã Obrigadona Nilson Um abraço para você Para a esposa Para a filha Para o Gênero E para todos os demais Lá em Minas Gerais Eu tenho lá A Índia Rubla E o André Silva Oh, beleza Dia 19 de abril Nós fizemos aqui Uma festona, né? Do Dia do Índio A Índia veio Né? Para cantar bonito Fez a dança da chuva Aqui para nós No nosso programa E nós agradecemos De todo o coração A Índia Índia, muito obrigado Meu abraço E eu quero saber Da sua saúde Como é que você está, tá bom? Eu ouvi falar Que você não estava muito bem Quero saber, tá certo? Me manda um recadinho aí Bonitinho Quero agradecer também O Galvão Pio Montene Também ligado Curtindo o nosso programa E a gente agradece De coração, né? O meu amigo A Maria Helena, né? Que hoje está aqui Semana passada Ela estava em Tararé Né, Maria Helena? Hoje ela está aqui Na Tarumã Com a Maria José Certinho? E temos também Deixa eu ver Que tem mais gente Mas é muita gente E eu vou agora Já vou ver aqui A nossa próxima atração Quem vai vir Cantar bonito Para nós É isso aí, meus amigos E daí Como é que estamos Por aí afora? Tá tudo bem? Tudo bem por aí? Ainda não? Então, vamos lá Preparado Para cantar bonito Para nós Nós vamos trazer Mais uma atração Onde que está o Valci? Cadê o Valci? Ei, barbaridade Muito bom Gente, não se esqueça Não percam Não percam De segunda a sexta Uma das nove Amigo A Agenor de Sousa E temos aí E temos aí também A presença desse cantor Maravilhoso, né? Que já esteve com a gente E vai voltar novamente Para cantar bonito Para nós Certinho? É isso aí Então agora nós vamos Convidar mais uma atração Gente, quero ver todo mundo Aplaudindo Todo mundo vai Bater palmas, né? Aplaudir toda a galera Certinho? Agora nós vamos trazer Ele Ele que canta E encanta a nossa galera Cadê os aplausos? Para Valci Valci Brito, é isso? Ei, Valci Um abraço para você Obrigado pela sua presença E pegue o seu microfone ali, Valci Para nós fazer um barulho gostoso aqui Tudo bem, Maria? Tudo jóia Boa noite Eu já estava preocupada Achando que você não ia chegar, Valci É, na verdade Para o pessoal que não conhece Nós estamos em Guarulhos E eu moro na Zona Sul, né? Certo É uma viagem, né? Sei disso, pelo amor de Deus Então para chegar aqui Mas graças a Deus Para atender o seu pedido Nós estamos juntos E o carro ainda deu um probleminha, né? Ainda deu um probleminha E acabou chegando aqui sem carro A gente chega, né? Deixou o carro na estrada Deixou na estrada O rapaz, quando você voltar Você não vai achar lá o carro não, hein? Então tá bom Vamos cantar? Vamos sim, vamos lá Capricha aí, maestro Vamos Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo O fogo fomegante que me faz a alma Eu perco até a calma se você me abraça E quando me amassa Me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força desse amor em frases de sussurros E nesse quarto escuro rola a emoção Nossos corpos suados de tanto desejo Me rasca em seus cabelos Me afogo em seus beijos Me sinto seu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde fera, ataca, agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Eu te amo Nesse quarto Nesse quarto parece fluir A força desse amor em frases de sussurros E nesse quarto escuro rola a emoção Nossos corpos suados de tanto desejo Me rasca em seus cabelos Me afogo em seus beijos Me sinto seu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde fera, ataca, agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Nossos corpos suados de tanto desejo Me rasca em seus cabelos Me afogo em seus beijos Me sinto seu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde fera, ataca, agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo José Melo Ô José Melo Obrigado pela presença, tá? Pelo carinho Pela sua presença Aqui sempre junto com a Maria José E vamos em frente Vamos em frente Porque tem mais uma aí, maestro Vamos lá Valci Brito Vamos embora Alegrando a nossa mostrada Vamos lá, Valci Vamos lá, Valci Você tem o tempo que quiser E você aceita o que vier E você aceita o que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez Me promete tudo outra vez Na esperança louca de um talvez Me basta ilusão Só te peço um brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versos de um boema pra dizer Eu te aceito assim E o que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixou saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira Me enganando Deixou saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira te esperando E o que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Do meu coração Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira me enganando Deixou saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Passa o telefone de contato Vamos lá São Paulo, São Paulo, 11 4687-6635 Muito bom Como que é mesmo que eu não escutei? 11, São Paulo, 4687-6635 Posso mandar um alô? Pode mandar até nós Vou mandar um alô pra galera de Itacoque Setúba E dizer que nós estaremos lá, se Deus quiser, no dia 11 Com a grande festa Valcibrito, Batida Louca Bastante dupla sertaneja Lá na inauguração do pesqueiro do Zé Boge Um abraço do Zé Boge também Dá um abraço pra ele Todos os organizadores dessa festa Quero convidar todo mundo de Itacoque, região Que vai ser maravilha essa festa Vai ser de bombar Beleza? Vai ter muita gente E agradecer vocês aqui pela força também Muita gente boa pra cantar lá Vai ter Batida Louca, Atração, Valcibrito E bastante dupla sertaneja Que eles não colocaram Mas muita gente boa O dia inteiro O dia inteiro Começa meio dia Põe no rolê Coma à vontade Namora à vontade Bebe à vontade E o endereço? Passa o endereço pra nós É, a Itacoque Setúba É, não tem Porque é um pesqueiro, né? Na verdade, pode estar no Nosso Facebook E no YouTube Que está lá também com o endereço certinho O cartaz Que é toda a divulgação Com o endereço certinho Que na verdade é meio que mato, né? Eu não sei agora de qual nome Me perdoe Tem peixe lá Tem muito peixe? Tem peixe, lá você pode pescar Não quero peixe frito Beba, namora, dança e pesca Essa é a festa diferente Não, beber eu não quero Eu quero comer peixe Beba, namora, pega peixe, come peixe Ah, entendi Ah, rapaz, então vamos lá Vamos cantar mais uma Vamos lá Muito obrigado, viu, Mariano? Estamos aí Vamos lá Valeu Eu te amei Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual o meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Por que você? Por que você? Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentira misturada com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leve e ama Fazia mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leve e ama Ei, Valdeci, meu irmão Escuta essa aí, meu irmão Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual o meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Por que você? Por que você? Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentira misturada com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leve e ama Fazia mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Lev e eu acreditava na sua palavra E eu acreditava na sua palavra Lev e ama Fazia mil loucuras comigo na cama Fazia mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Lev e ama Lev e ama Lev e ama Rapaz Rapaz Muito obrigado Pois é bonita, né? É isso aí, isso é uma música conhecida que eu fiz nesse CD agora Umas regravações de pessoas que eu gosto muito Reginaldo Rossi, que já se foi É uma música que eu gosto muito Aí eu pus nesse CD e estamos levando aí Muito bom E então fala mais uma vez do seu show Então, dia 11, dia 11 Aqui no pesqueiro do Zé Borges Vou até mandar um abraço pra ele E falar que nós estaremos lá Com batida louca E uma galera de dupla sertaneja, gente Você pode entrar no YouTube Pode entrar no Facebook Você vai achar o endereço Zé Borges e tal E pode entrar no Valcibrito lá Que você vai ver todos os endereços também Cartazes e divulgações lá dessa festa Vai ser maravilhosa, viu? Eu vou entrar no seu Facebook Vai entrar no Facebook No Facebook você vai lá Valcibrito Santos Valcibrito Santos Você, pô, Valcibrito já sai lá tudo Tá, já sai Tá bom Tá bom Eu quero pegar o endereço De repente, né? Eu vou mandar Eu vou mandar pra você Não, eu quero convidar vocês Não Você já tá convidadíssimo, né? Você, Tônia Toda a galera aí Sabe por quê? Domingo, agora passado Eu convidei o Tônia Pra nós ir comer peixe frito, né? Um pesqueiro Aí eu chamei a minha colega Lá vai minha colega Tá viajando Aí eu falei Ah, não vamos não Deixa quando ela voltar E nós vamos comer De repente, né? O Maria, essa festa lá Zé Bosch é uma pessoa Super dez A esposa dele Na verdade Tá reinaugurando Esse pesqueiro É um pesqueiro show, né? Na verdade Certo Porque você começa Comendo e bebendo Tem boi no rolê E ouvindo música E ouvindo música A partir da Meio dia O pau já come A música rolando E o boi E o boi também rolando, né? Isso é bom demais O boi também rolando Então eu quero te agradecer Muito obrigado, viu? Pela sua presença Minha querida, muito obrigado E espero você Nos nossos próximos Olha, Maria Sabe Atender um pedido seu Posso estar na Bahia Eu venho correndo Que você O Tony É uma pessoa maravilhosa É a terceira Quarta vez que eu já venho aqui Sou bem recebido Graças a Deus Muito obrigado E obrigado Por você existir E dar esse carinho todo Para o nosso trabalho Eu que agradeço a você E vamos comer canjica agora Vamos comer canjica Olha, Maria Obrigada, viu? Obrigada E muito sucesso para você E bom show dia 11, tá bom? E dando continuação Ao nosso programa Agradecendo mais uma vez A todos vocês Eu quero mandar um abraço Para Filomena de Toledo Alô, Filomena Um abraço para você Lá na cidade de Socorro Liga a dona lá Curtindo o nosso programa O meu abração Para o Zé da Oda Lá em Ina Bahia É, Zé da Oda Um abraço para você, viu? Obrigado pela sua audiência No programa da Maria José Quero agradecer a todos os baianos Baiano, mineiro É, goiano Goiás É um berço também Do nosso programa Quero agradecer o Brasil inteiro E agradecer também O pessoal lá de fora Outros países Que estão sempre ligados Ligando e participando Do nosso programa A todos vocês O carinho da Maria José E agora vamos trazer mais uma atração Chegando para cantar bonito Dois Moreno Vamos lá Fiel e favorito Barbaridade Chegou 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 os meninos Demorou, mas deu certo Beleza Muito bom Vamos ver agora Escuta, vem para cá Vem para cá Não vai ficar lá longe não É que o cabo é curtinho Curtinho Aí tem cabo para você Se divertir a vontade Estou fora 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 Muito bom Você sabe com quem você mexe Vai preso do mesmo jeito Estou Está bom demais Então é isso aí É o fiel e o favorito Que vão cantar bonito Para nós E daqui a pouquinho Luiz Juvenal É barbaridade É, meus amigos De antigamente Não, estou falando antigamente Mas não é que vocês são velhos Não, vocês são usados Está bom Muito bom Então vamos lá Fiel e favorito Cantando bonito Para nós Trabalho novo Sai que eu trei aí E quando quebrar a cara Você vai lembrar Aquele cara Que só quis se amar Não vai me encontrar Acabou o jogo Por que será Que eu gosto tanto dela Morro de amor por ela E ela não tá nem aí Me entreguei Nos momentos de carinho E hoje choro aqui sozinho Por amar uma mulher Por amar uma mulher E assim vou viver E quando quebrar a cara Você vai lembrar Você vai lembrar Daquele cara Que só quis se amar Não vai me encontrar Acabou o jogo 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 Pode ter certeza Tudo que eu faço Então é isso Então é isso aí Esse é o trabalho novo Que tá saindo agora Como é o nome dessa música Por que será Uma pergunta A resposta a gente vê depois Por que será Que o fiel é fiel Por que será Por que será Tá bom demais Então é isso aí Eu quero agradecer A presença de vocês Muito obrigado Agradecer a presença Da Dora Que tá ali tirando Filmando né Beleza Retrato né É retrato Tira no retrato Ah retrato Não coloca Não coloca nas redes sociais Não Senão é prisão Deixa eu falar uma coisa Para vocês Retrato É aquela máquina Que sai fumaça Ah é É retrato Então como é que a gente fala agora Fotografia Fotografia Ah Fotografia Muito bom Então é isso aí Vamos lá Cantar mais uma Vamos lá Esse disco Já deu o telefone de contato Agora é tudo com ele Ah é Agora é tudo com ele O telefone de contato Tem que trabalhar Fazer alguma coisa na vida Eu não mandei você ser fiel É o prefixo é 11 né 3104 5541 3104 5541 Muito bom Eu passei lá na tainha Lá viu Tarumã lá Você passou em Tarumã? Eu tava lá em Pontal do Paranapanema Eu fui até Bataguaçu Lá no Mato Grosso lá E a gente fez um Eu fiz umas emissoras por lá E passei lá na minha cidade Lá na Pontal do Paranapanema E tamo pra cá E o Mano Velho tá lá em Ferraz Lá ligadinho lá O Zé Grande Zé É o parceirão do Enquanto de Carajás Eee Manda um abração pra ele Manda um abração pra ele Vamos dar um abração pra gente aqui Pensa Isso aí grande Bora Vamos de mais um aí Puxa o gatilho aí Também do disco novo aí Saca o trem aí Vamos lá Essa canção É minha também Ela é uma parada Mas tinha que ser assim Todo mundo tá sabendo Que essa mulher manda em mim Ela manda Eu obedeço Sem chance pra discutir Tô ferrado Dominado Problema meu E daí? Eu sei que ela me usa Me faz de gato e sapato Se estressa no serviço Chega em casa Eu pago o pato Tem gavião por aí Voando baixo na espreita Eu com o dedo no gatilho Vacilou comigo Deita Prozo invejoso Sou fera mal humorado E brinquento Mas pra ela É um cordeirinho Amuado e ciumento O que ela faz sem pensar Por ela eu penso E dou jeito Não é que eu sou dominado É o coração Que tem defeito Eu sei que ela me usa Me faz de gato e sapato Se estressa no serviço Chega em casa Eu pago o pato Tem gavião por aí Voando baixo na espreita Eu com o dedo no gatilho Vacilou comigo Deita Eu com o dedo no gatilho Eu com o dedo no gatilho Agradecendo mais uma vez a todos os nossos internautas que estão ligadinhos, mandando seus recados e nós agradecendo de todo o coração. Quero mandar o meu abraço lá para a cidade de... Como é que chama, meu Deus, o nome da cidade? Da Moça. Eu complico porque é muita, muita gente. É na linha Sorocaba, presidente, por dentro? É para cá, para Minas? É, para aqui, porque é fora. É para Flora e para o Rosângelo. Como é que chama a cidade deles mesmo? Que está... Não lembro também. Vale do Paraíba. É, vale do Paraíba. Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. Flora e Rosângelo, grandes... É, Pindamonhangaba. Isso. Esse nome é complicado, hein? Então, eu esqueço, porque tem um monte de... Eu tenho um monte de cidade na cabeça que você não faz nem ideia, mas às vezes a passa, né? Flora, desculpa aí, tá, Flora? Eu já estou trocando a sua cidade. Mas está bom demais. Um abraço para você. Quero mandar um abraço também para a galera lá, para a dona Inês. É lá do cantinho da viola, lá em Taubaté. Certo? Muito bom. Dona Inês, um abraço para a senhora. Brigadão. E continue com o seu trabalho, que é maravilhoso. Certinho? E vamos lá, vamos em frente. Mais uma canção do Brasil. Vamos lá? Puxa o gatilho, Eduardo. Essa é para você. Eu escrevi, eu e o Mano Zé Nunes, Dali Ferraz, que é uma homenagem a todas as índias maravilhosas. Muito obrigada. Coisa boa. Vamos lá. Amigos me falaram, de uma índia morena, da ilha do Pantanal. Aquela deusa da aldeia, onde a beleza passeia, no seu corpo sem igual. Com sua pele morena, é a mais linda, pequena, da ilha do Pantanal. Vai para a minha companheira, minha irmã da mata, Índia Rubla. Também para você, Índia, que está aí ligadinha. Lá no Estadão de Minas Gerais. Se você estiver me ouvindo, me entenda, por favor. Mas não penses mal de mim. Aqui vai meu endereço, pois o seu eu já conheço. Só assim vai matar a saudade, minha gente. Sua beleza morena virou canção por aqui Espero que brevemente logo estarei por aí Carajá se encontrando Duas canoas remando Nas águas do rio Tocantins Muito bom! Tchê, 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 tchê! Eu só tenho a agradecer a vocês pela lembrança, tá? Nós é que agradecemos vocês. Certinho, minha gente. É a coisa mais gostosa quando a gente ouve falar da tribo da gente, né? Ah, coisa boa! É isso aí! Quando a gente recebe o convite de vocês aqui para vir aqui A primeira música que vem na mente da gente já é essa música E eu ofereço para toda a nossa comunidade indígena Que tem aqui em Guarulhos Nós temos vários índios, certo? Que residem aqui E eu ofereço para todos eles e para elas também Com certeza! Muito bom! E tem mais uma! Tem mais uma? Tem mais uma! Mas passa o telefone de contato Fala aí o telefone aí Mais uma vez, é 11, né? São Paulo 31045541 Muito bom! Então vamos lá! Capricha! Essa eu fiz em homenagem a mim mesmo Vagabundo de luxo! Eita! Bom demais, só! É mais ou menos assim! Meu bem, tá te procurando Eu preciso te falar Não vamos forçar a parra Se não pode complicar Se você tem seus motivos Não precisa explicar Eu sou do lado de cá Você do lado de lá Do seu lado tem problemas Difícil de resolver Tu és de família nobre Jamais vai me entender Eu sou sertanejo nato E aguento qualquer refuxo Mas não vou deixar de ser Um vagabundo de luxo Eu entendo de cavalo Boiada, boiada, boi e viola Aprendi laça por tranca Matando aulas na escola Faço contas de cabeça Enquanto você digita Eu quero um namoro sério Você me diz que só fica Do seu lado de cá Do seu lado tem problemas Do seu lado tem problemas Difícil de resolver Tu és de família nobre Jamais vai me entender Eu sou sertanejo nato E aguento qualquer refuxo Mas não vou deixar de ser Um vagabundo de luxo Mas não vou deixar de ser Seu vagabundo de luxo Tchê, 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 tchê Todo vagabundo é de luxo Meninos, eu quero agradecer vocês Pela presença Pelo carinho Que vocês tem com a Maria José Com todo o sobrinho Mais uma vez Eu quero ouvir o telefone De contato de vocês Manda aí parceiro É, prefixo é 11 Mas dá tempo do pessoal notável Porque 31045541 31045541 Obrigado 4 São Paulo Acertou Voltem, vai Depois não vamos comer aquela feijoada Claro que você vai pagar, né Muito bom Então, muito obrigada pra vocês Obrigado, obrigado a vocês Um abração a vocês Muito obrigada E até o nosso próximo encontro Se Deus quiser Internautas, não é isso? Um abração pra vocês Obrigado, viu? Um abraço a todos Tchau, gente E agora nós vamos prosseguindo Mas agora eu quero chamar aqui Um companheiro É... O Zemelo Cadê o Zemelo? O Zemelo tá fofocando Meu Deus do céu Não é possível uma coisa dessa? Muito bom Quero chamar o Zemelo aqui Para dar o seu Seu cumprimento, né? É isso aí Então, vamos lá, Zé Chegando pra cumprimentar vocês Deixar aqui um abração gostoso Olha lá, Zé Um abraço pra vocês Certinho José Melo Nosso companheiro de trabalho Tá sempre junto com a gente Sempre nos prestigiando E eu só tenho a agradecer Viu, Zé? Maria Eu te falo a verdade Eu que tenho que agradecer Ter esse prazer Essa honra De estar nesse programa Sertanejo Sem Fronteira Um programa tão sério Tão correto Que nem o programa Sertanejo Sem Fronteira Tanta oportunidade que se dá Pra essas duplas Sertanejo que passam por aqui E só tenho que agradecer E pedir a Deus Saúde e felicidade Pra Maria José E que esse programa Se raspe por muitos e muitos anos Como já é Um programa bem veterano Tá bom, Maria? Muito bom Eu te agradeço A sua presença Você está sempre junto com a gente Sempre nos prestigiando E hoje não É ao contrário Você está aí Sempre junto comigo Né? E em todos os cantos Que nós vamos Estamos sempre junto Com o outro E agora você vai falar Do seu festival Da sua festa Da sua quermesse Né? É quermesse, né? É uma quermesse É isso Então pode anunciar Essa quermesse já tem o quê? Tem seis anos Que eu sempre levo Dupla sertaneja Pra gente fazer o show sertanejo Pra animar É um bairro tão gostoso Um bairro de um pessoal Muito carente Humilde E nada mais Nada melhor Do que a gente ajudar Aquela comunidade Então é dia 10 e 11 De junho 10 e 11 do mês Seis E a gente vai ter Aquele showzão sertanejo Vai ter um bingo No encerramento da festa Que é no domingo Esse bingo Está concorrendo É mil reais Na primeira cartela E Pesca é quinhentos Ou é quatrocentos Na segunda cartela Então isso aí É a comunidade Que merece a gente ajudar E a igreja Nós estamos fazendo No braço mesmo É o pessoal A comunidade Está fazendo isso aí E sempre recardando O fundo Pra ter Caixa Pra levantar A igreja Que essa igreja As primeiras missas De lá Foi feita na minha casa Agora nós conseguimos O terreno Então foi na igreja E agora nós já estamos Fazendo o espaço Da igreja mesmo Tá bom Então dia 10 e 11 de junho Dia 10 eu vou estar lá Apresentando Cinco duplas sertanejas E no dia 11 É você que vai apresentar Eu vou ter o prazer E a honra de estar lá Aplaudindo Maria José Apresentando as duplas sertanejas Que você está levando pra lá Tá bom Maria? Só tem que te agradecer É dia 11 Eu já tenho preparado aí Algumas coisas Pra levar pra lá Pra gente preparar O encerramento Coisas boas Pelo que eu estou sabendo Pelo repertório Eu pensava Coisas boas Graças a Deus Você sabe que eu trabalho Com muita gente A gente pode Às vezes eu tenho Alguma coisa pra fazer Eu vou consultar Os meus companheiros Pra ver se eles podem Dar força pra gente Porque a gente depende Desse pessoal Dessa duplas sertanejas A gente nem pode Adiantar dizer assim Não vou levar fulano Não depende Que eles também Tem agenda deles também É isso aí Então tá bom Eu só tenho que agradecer Pela confiança De deixar o meu cargo Ao encerramento Da sua festa Tá bom Eu te agradeço Muito obrigada E fica com Deus E vamos tocar em frente Vamos lá Que agora nós vamos trazer Mais uma atração Quero agradecer O Agenor de Souza Que está aí Nos prestijando Nos visitando Muito, muito, muito Obrigada Agenor Um abraço pra você Agradecer o Duro Aí também O Guaru e a Vera Bianca Que se encontram aí No auditório Contratando mais Cavalheiros aí Contratando aí O pessoal Pra participar Do show deles Muito obrigado Pela presença E a todos os demais Certinho Muito obrigado Minha gente E vamos em frente Porque nós vamos trazer agora Mais uma atração Esta dupla Que eu vou trazer agora Todo mundo Aqui da cidade Conhece Um deles É um grande companheiro Que participou De muitos shows Muitas festividades Junto com a Maria José E hoje O parceiro dele Mudou para o interior E hoje Ele está aqui Cantando com outro rapaz E nós agradecendo Certinho Agradecendo de coração Eles estarem aqui Junto com a gente Temos também Um outro companheiro Que é Também era uma dupla Muito boa Sensacional Também perdeu o companheiro E agora está juntamente Com esse rapaz Então eu quero Conversar com vocês Quero que vocês Prestem bastante atenção Porque Gente Por favor É isso aí Vamos que vamos Porque eles estão preparando Amolando as inchadas As ferramentas E vão cantar bonito Para nós Certinho E não se esqueçam De segunda a sexta Das nove às onze Da manhã Na Rádio Tarumã O programa Sertanejo Sem Fronteira Sem Fronteira É isso aí Certinho Gente Se vocês ouvirem Falar aí De algum outro Programa Sertanejo Sem Fronteira Vocês Já sabem Que o Sertanejo Sem Fronteira Real Verdadeiro É aqui na TV Tarumã Tá bom gente É isso aí E agora Nós vamos Trazer para vocês Mais uma Atração Deixa eu ver Quem é que está Preparadinho Aqui para cantar Bonito para nós Como eu disse Um é amigo Antigo É como eu sempre digo É antigo Mas não é velho É usado só É igual Felice Felizar Desde ser usado Usado e abusado Usado e abusado Está vendo só Está vendo só Que coisa boa Então tá bom O Luiz Hoje Fazendo parceria Com esse morenaço Aqui Barbaridade Ele falou para mim Que hoje ele ia cantar Sem peruca Vamos aplaudir Luiz Juvenal Porque eles vão cantar Bonito para nós Já prepararam as enxadas Já molaram as ferramentas Hoje você vem com a Lima Nova Vem com a Lima Nova Chegou certinho Então vamos lá Luiz Juvenal Cantando bonito para nós Capricha Isso aí gente Estamos aí mais uma vez Aceita de coração Um abraço do Luiz Para todos vocês A todos vocês Um abraço Juvenal Isso Vamos cantar Uma toada Me fugiu o nome do compositor É conhecido muito Caboclo Tereza Há tempo eu fiz o ranchinho Caminho acabou clamorar Pois era ali o nosso ninho Bem longe desse lugar No alto lar da montanha Perto da luta ou luar Vivi um ano feliz Sem nunca isso esperar E muito tempo passou Pensando em ser tão feliz Mas a Tereza adotou Felicidade não quis Foi meu sonho nesse olhar Paguei caro Paguei caro Meu amor Por causa de outro caboclo Meu rancho Ela abandonou Senti meu sangue ferver Jurei a Tereza matar O meu alazão O meu alazão Arriei E ela eu fui procurar Agora eu já me vinguei É esse que eu vim de um amor Essa caboclo Que eu matei É a minha história Doutor Obrigado, obrigado gente Obrigado Beleza Gente, muito obrigado pelas palmas, tá? Eu agradeço de coração Quando um companheiro Aplaudi o outro Que tá cantando Certo? E quando também existe Aquele respeito Quando o artista tá cantando O pessoal fica quietinho Escutando Isso é muito importante pra gente Tanto pra mim Que estou apresentando Como pra quem tá cantando Certo? Muito obrigado Gente E agora eu quero agradecer O Lui Quero agradecer o Juvenal E vocês vão passar Um telefone de contato Certinho? Sim Meu telefone é 976178365 Como? Só falar com o Juvenal Como? É 9 É o 11, né? Prefixo 11 9 76178365 Beleza E o senhor tem telefone ou não? Tenho sim Tenho? Tenho Mas não é celular Tenho sim Tenho Tem celular também? Não, não é celular É o telefone da minha residência É 2455 7620 Quem quiser falar com o Lui Tamo lá Muito bom Então é isso aí Lui, eu quero agradecer você Muito obrigado Admiro muito vocês, né? Obrigada Inclusive você O Felice Felizardo, né? Que chega aqui Canta aí ao vivo Risca a viola aí E o violão, né? E canta um bonito demais, né? Então vamos cantar mais uma? Vamos cantar mais uma? Vamos caprichar? Então essa música nós vamos mandar Para toda a galera do interior E o Chitão, né? O Chitão que está aí também Nos prestigiando Muito obrigada, Chitão Um abraço para vocês aí Abraço para você E como é que está o corote? Ai, barbaridade O corote já está para baixo do meio Vamos cantar então Vamos lá Vamos cantar É uma toada Gravada por É do Ted Vieira E do Pedro Astenori Que traz por título A Caneta e a Enxada Certa vez uma caneta Foi passear no sertão Encontrou com a enxada Fazendo uma plantação A enxada muito humilde Foi lhe fazer saudação Mas a caneta soberba Não quis pegar em suas mãos E ainda por desaforo Lhe passou uma repressão E se a caneta pra enxada Não vem perto de mim não Você está suja de terra Deste terraço já do chão Sabe com quem está falando Veja a sua posição E não esqueça a distância Da nossa separação Eu sou a caneta adorada Que escreve nos tabelões Eu escrevo no governo A lei da constituição Escrevo em papel de linho Pro regaço e pro barão Só a dor nas mãos Dos negros e dos homens De posição A enxada respondeu Desbateu de fogo no chão Pra poder dar o que comer E vestir o seu patrão Eu vi no mundo o primeiro Quase no tempo de Adão Se não fosse o meu sustento Ninguém tinha instrução Vai de caneta orgulhosa Vergonhada geração A sua alta nobreza Não passada em pretensão Você diz que escreve tudo Nenhuma coisa que não É a palavra bonita Que se chama Educação Obrigado Beleza Eu acho que a palavra mais bonita Que a gente pode ouvir É essa palavra Muito bom, gente Eu só tenho a agradecer A todos vocês Quero agradecer Os meus ouvintes Da rádio Da TV Nessa galera gostosa Que curte A TV Tarumã A rádio Tarumã Os nossos programas Nosso musical Tem gente que escreve Pra Maria José Manda recado Falando Maria José Que musical gostoso Porque é só sertanejo Quando não é sertanejo É o que o nosso povo gosta Muito bom Então é isso aí Minha gente Vamos passar mais uma vez O seu telefone Que vocês merecem Vamos lá Não vamos esquecer disso Isso Quem quiser falar com o Lui Ou que seja pra cantar Ou que seja pra bater um papo Estamos lá preparados Pra atender todos vocês O telefone é 24 55 76 Então à disposição de vocês Muito bom Então é isso Vamos cantar mais uma Vamos Vamos lá que O tempo tá bom Tá gostoso Tá calor Não tá muito frio Tá bom pra cantar Vamos lá Capricha aí Mas espera um pouquinho aí Vocês não ofereceram Para as esposas hoje Ela pediu pra não oferecer Porque se não eu chego lá Aí vai ser Mas vou oferecer sim mesmo Quero mandar lá pra minha esposa Essa moda de viola Que ela gosta muito E vai um abraço pra você Pôs filhos Pôs filhas Isso Meu filho lá em Campina Grande Também Paraíba Um abraço pra ele Tá bom Ele tá sabendo que você tá gravando Isso Isso Tá sabendo sim E todos os meus filhos daqui também Minhas nora Meus netos Olha Os filhos Um abraço a todos eles Vocês pensam que o baixinho é brincadeira? E você, Juvenal Vai mandar pra namorado ou não? Vou mandar sim Mandar pra eu sou familiar Em Campinas Minha mãe Todos meus irmãos em Campinas Mandar um abraço também pros meus filhos O Vinícius A Juliana A Praeliana também Minha esposa Olha Minha esposa ainda tá separada Mas Pode falar a esposa que é a mãe do meu filho É lógico É a mãe dos seus filhos Tá bom E a todos vocês que estão em presente também Um abraço, Juvenal Ok, gente? As dúvidas que apresentaram Os que estão assistindo aí Um abraço, Juvenal, a todos vocês Ok? E vamos mandar um abraço Pros ouvintes De vocês Porque vocês pensam que já não tem Ouvintes aqui na Tarumã? Já tem, né? Já tem gente que liga E aquela dupla assim, assim Às vezes tem gente que não sabe o seu nome Fala Aquele baixinho que canta com o moreninho Aí eu falo Mas qual é a música que eles cantaram? Aí eles falam o nome das músicas Que falaram, então, José É Luiz Juvenal, hein, gente? Luiz Juvenal Certo? É isso aí Então agora a próxima música que você vai cantar Nós vamos oferecer pra toda essa galera Esses amigos seus Que ouvem vocês aqui E ligam pra Maria José Perguntando Se é casado Se é solteiro Onde que mora Pode estar sossegada que eu sou solteiro É Como é que chama sua esposa? Mafalda Vitor Tá bom demais Então vamos cantar mais uma? Vamos lá Viu, Maria? Também se com 54 anos de casado Se não fez alguma coisa Também não faz mais nada Nada Não tem mais jeito Vamos lá, então Canta bonito aí Vamos cantar uma moda de viola É a composição do Lui Minha composição Que traz por título Angiqueiro Ai, pra cantar moda de viola É preciso ter talento Pra falar do interior Precisa ter conhecimento Todas modas que eu faço Ela tem bom fundamento Feita no estilo paulista Dentro do regulamento Eu e mais meu companheiro Por esse Brasil inteiro Cantamos com sentimento Ai, no sistema interior O meu pai Eu fui criado Lavrando terra e plantando No interior do meu estado Pé no chão Calça rasgada Pouco estudo e mal letrado Mas no pau do guatambu Mas no pau do guatambu O meu braço são curado Com a viola no peito Eu sou caipira perfeito Defensor do meu reinar Ai, lá no sítio Aonde eu moro O meu recanto é bonito Pra aqueles que não conhecem Talvez achar esquisito O meu rancho é de barrote Feito de sapé e palmito Ai, eu como cambuquira Com polenta e frango frio Pra mim tudo é natural No meio dos coqueirão Onde choca os perigos Ai, bem na frente do meu rancho Tenho um pé de anjo e queiro Quando chega a primavera Ele enfeita o meu terreiro Nos domingos e feriados Se reúne os violeiros No repique da viola Sapateia os catireiros Assim vou levando a vida Muito alegre e divertida No jeitinho brasileiro Muito obrigado, gente É isso aí, minha gente Quando eu falo, né? Quer dizer que eu não falo mentira, né? Estou falando somente a verdade Certico, certico Tá vendo quanto é gostoso? É bom, né, mãe? É, ouvi aqui o Zico e Zeca, né? Ha, 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 ha Coisa boa Não, mas é, né? Gente, é idêntico É muito parecido Então, aí a gente vai matando Até a saudade, né, Luís? É verdade Às vezes eu fico com saudade Do Lei também, viu? É, mas já foi É dupla do passado Já foi E tem o Juvenil também, né? É, antigamente era Juvenal e Juvenil, né? Era Lu e Lei e Juvenal e Juvenil Isso Aí ficou sem o parceiro Também meu parceiro virou evangélico, né? Então a gente se juntou nas duas Lu e Juvenal Ai, que beleza E por final tá muito bom também, né? Tá bom demais E o povo liga falando de vocês Comentando Como é, onde que eu fui encontrar essa dupla Eu falo, ah, eu encontro Eu conheço eles há muitos anos Não é de agora, não Ha, 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 ha Às vezes o pessoal que vê a gente agora Fala, pô, né? A Maria José tá aí e tal Mas não sabe quantos anos de correria Que a Maria José tem Na nossa vida artística Principalmente a sertaneja, certo? Pra mais de 55 anos de carreira No meio desse povão Desses artistas Já tive a oportunidade De apresentar vários deles Já apresentei Lil e Léo Zico e Zeca Carreira e Carreirinho Já apresentei Muita gente Se eu for falar Milionário José Rico Mato Grosso e Matias Essa gente toda Já trabalhei com eles Cascatinha Cascatinha Isso, vai lembrando Legal Ah, e o Zé, lembra? É, Vieira e Vieira Nossa, muita gente Sulino e Marroeiro Fizeram até show no nosso circo, gente É, Nelsinho Quem lembra de Nelsinho e Diamante? Eu lembro Você lembra? Tá vendo? Aí o Nelsinho ainda existe, né, gente? Qualquer hora eu vou convidar ele Vou trazer ele aqui Vocês vão ver Certinho E não contando com o pessoal jovem, né? Alexandre Jardim Essa turma jovem de juventude Como é aquele nome do... Reginaldo Rossi Reginaldo Rossi fez um show no nosso circo, gente Que levantou Levantou a praça inteirinha, viu? Foi maravilhoso E às vezes o pessoal fala Ah, Maria José, Maria José A pessoa fala dela Mas não sabe o conhecimento A capacidade que a gente tem Já teve E se Deus quiser Só vai acabar quando eu morrer Certo? Muito... Muito... Isso É isso aí Muito obrigada, meu Deus Pela oportunidade que me deu na vida Pela... Pelo companheiro que eu tenho Pela família que eu tenho Pelos amigos, gente Vocês não imaginam Esses amigos maravilhosos que eu tenho Certo? O Toninho ficou todo orgulhoso lá em Tônia Ah, ele fica Ele gosta quando eu falo dele Mas é verdade Mas é verdade Tudo isso que eu tô falando É a mais pura verdade, gente E agora eu quero que vocês cante mais um modão caprichado Certo? Certo, mas agora vocês vão cantar a próxima A próxima Isso E vai pra todos os amigos que estão presentes Pra galera que está ausente Pro Chitão Porque o Chitão Olha, o Chitão é verdadeiramente sertanejo Não é Chitão? Esse gosta da coisa Certo? E se ele pudesse Acho que ele vivia lá no meio da mata Com a dupla cantando pra ele Tá bom Vamos lá então Capricha aí Vamos lá Vamos cantar Uma Guarânia Composição também Do Lui Que é minha, né? Que traz por título Dama Da Noite Viver ausente de você é meu castigo Porque a saudade faz doer meu coração Quero esquecer do seu sorriso Mas não consigo Porque comigo só resta agora a solidão Naquele quarto que só nós dois fomos no seu dono No abandono como refúgio só me resta agora Quando em silêncio ao cair da noite eu adormeço Somente em sonho vejo o seu rosto romper da aurora Mulher ingrata é impossível sorrir agora Mulher ingrata é impossível sorrir agora Eu não sei o que mais O peito meu Eu não sei quem dá Juntou a outra dama da noite e foi embora Naquela hora uma nova vida pra você nascer Naquele quarto eu vim morrer, minha esperança Como lembrança só resta agora o perfume ser Tarde da noite abro a janela e no final da rua Como a luz da lua veio o seu lecinho nascerando a Deus Bonito, bonito! Obrigado! É isso aí, minha gente! Ou você levanta ou abaixa esse negócio aí! Tá de pé? Então tá bom! Tá ótimo! É desse jeito mesmo! Então tá bom, gente! Agora eu quero convidar todo o pessoal para nós fazer o encerramento do nosso programa Todo o pessoal! Feliz e Felizardo! Todo mundo! Zemelo, Guarul, Agenor de Souza! Vamos lá! Todo mundo para cá para nós encerrar o nosso programa Então é isso aí! Então agora a violerada junto, né? Vamos encerrar o nosso programa Trazendo para vocês mais o encerramento do nosso programa Vamos lá, gente! Vamos lá! Quero ver todo mundo cantando junto, hein? Aquele que não cantar vai crescer a orelha Certinho! Então vamos lá! Vamos lá! Olha seu moço Como é linda a natureza No sertão No sertão quanta beleza Que Deus fez pra gente ver A luz da lua sobre as águas refletidas Tem uma cor parecida Como as flores do IP Todo mundo! Não há, não há lugar igual aqui A lua faz morada no sertão em que nasci Não há, não há lugar igual aqui A lua faz morada no sertão em que nasci Olha seu moço A cachoeira murmurando A serração levantando Vem lá na curva dormir O João de Barro faz seu ninho bem forrado O João de Barro faz seu ninho bem forrado Para dormir sossegado Quando é noite de frio Não há, não há lugar igual aqui A lua faz morada no sertão em que nasci Não há, não há lugar igual aqui A lua faz morada no sertão em que nasci Olha seu moço Um sertanejo cantando Suas queixas revelando Ao amigo violão Com muito orgulho Eu lhe digo Face a face Face a face É ali também que nasce A poesia da canção Não há, não há lugar igual aqui A lua faz morada no sertão em que nasci Não há, não há, não há lugar igual aqui A lua faz morada no sertão em que nasci Corão maravilhoso Obrigado, amigos E agora, todos nós juntos Coração contrito Pensamento elevado no nosso Criador Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que nos deu no dia de hoje De poder estarmos todos mundo junto Levando esta alegria maravilhosa para todos os nossos internautas E para todos vocês que curtem a nossa programação Queiram aceitar de coração o abraço da Maria José Que pede com todo carinho, com todo amor ao nosso Criador Para que dê força, saúde, disposição e muita coragem para essa galera Continuar o seu trabalho de alegrar o nosso mundão velho sertanejo Certinho? Obrigada, Senhor E até o nosso próximo programa Se Deus quiser E até o nosso próximo programa 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 E até o nosso próximo programa